Salve galera, beleza? Número do Nerd de volta na área já iniciando o episódio número 33 de Minecraft Os Pandalhos. Galera, estamos de volta, firme e forte, já dando sequência e construindo a segunda parte da caverna do Batman. Galera, é o seguinte pessoal, o último episódio, como se puderam acompanhar no canal, a gente chegou a essa parte aqui, né mano? A gente conseguiu, né? Muito sofrimento, muito sacrifício mesmo, a gente uniu os dois lados aí, mano, da caverna do Batman, né? Do, quer dizer, do, digamos assim, daqui, né? Do outro lado de lá, vamos descer pra vocês verem, né? E ficou a coisa mais linda do mundo, galera, ficou lindo demais isso aqui. A gente veio aqui, ó, mano, olha aqui, ó. Tô descendo aqui, ó. Se liga, ó. Vou até fazer assim pra gente poder ir mais rápido. Ó, isso aqui tudo foi o que eu fiz, mano. Eu fiz o último episódio. E aqui a gente chega no outro lugar, mano, no outro lado da caverna. Olha, mano, que louco. Mas enfim, pessoal, hoje a gente vai dar sequência, a gente vai fazer mais coisas na caverna do Batman. Então vambora, galera, sem mais, sem menos, sem discussões. Não vamos perder tempo. Galera, por favor, eu já peço hoje de detonar. Deixa aquele like pro que estão aí. Vem, vela, todo, vem, vela, dona. Se inscreva no nosso canal. Se você não inscreveu, por favor, se inscreve agora aí. No canal do Demônio e do Nerd. E não se esqueça, ativa aqui embaixo, esquece o link. Por favor, galera, ativa o sino. Segue junto com a gente. Vamos embora. Let's go. Então, no último episódio, pessoal, eu fiz essa parte aqui, né? Depois que acabou o vídeo. Eu continuei, fui até o final. Fiz praticamente tudo. Enfim, ficou feliz essa parte aqui também, ó. Tá? Ficou bem bacana mesmo, ó. A gente tem acesso por aqui, né? Eu vou usar o modo voo pra poder ir mais rápido, né? Aqui a gente também tem, ó, uma escadinha aqui. A gente vai até utilizar uma coisa aqui, ó. Nossa, me ficou bacana. Aqui, ó, tá? Aqui a gente desce, ó. Tem uma sala aqui, negócio meio assombroso, né? Mas, enfim. Aqui a gente sobe de volta, né? Ó, aqui também tem umas coisas bacanas que a gente pode fazer, ó. Vamos fazer aqui, tá? Vamos dar sequência? Deixa eu ver. Acho que eu vou fazer ali mesmo. Aqui. 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 Boa, fica bacana esse aqui, hein? Opa. Você já vai entender o que eu tô fazendo. Aqui. 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 A gente vai usar a escada, pra escada ali. Opa. Ó, aí. Bacana. Puxou de bola esse aqui, hein? Agora a gente tá descendo, eu vou fazer uma descida aqui, pra ficar aqui, ó. Descer aqui pra baixo, ó. Vamos aqui, ó. Ó. Então, eu vou fazer 30 devitil. É bom dia vamos lá. Ó, vamos lá. Ó. 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 Acho que não vai ficar bom não. A gente tem a água, vou começar daqui, olha. Pai, empurrada, olha isso, que bacana. Pai, empurrada, olha isso. Nossa, ficou bem bacana, vamos ver se está provada a escada, vamos fazer o teste. Nossa, provadíssimo. Nossa, ficou bem bacana, hein? Agora você tem que descer aqui e fazer um sagão aqui, vou fazer um sagão enorme aqui. Olha, a água corre aqui, tá, mano? Já vou entender o que eu vou fazer. Eu vou eliminar, só vocês verem o que eu estou fazendo, né? Para não ficar tão escuro assim. Mas depois eu vou destruir essas tortinhas aí. Boa. Beleza, eu vou destruir aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar a dinamite, que a dinamite vai abrir um buraco para mim enorme. Vai ser bom. Ok. E o redstone. Boa garoto, isso que eu queria. Aqui eu vou colocar a dinamite vai abrir um buraco. Mas dá para a gente fazer o que eu preciso. Vou colocar aqui uma pequena destruição, mas tudo bem. Deixa eu colocar uma torcha aqui para ser o que eu estou fazendo, né? Beleza. Ficou bacana. Olha aí, ficou muito legal. Agora você tem uma pessoa assim, pô, mas está fluctuando? É, não. A gente vai... Colocar um bloco. Meu Deus. Aí, bacana. Pronto. Estou preso. Agora é o seguinte. O negócio fica aqui, né? Então a gente vai descer com ele mais uma vez. Beleza. Beleza. Aqui ficou ótimo. Boa. Ficou bacana, hein? Vamos lá. Agora aqui é o seguinte, ó. Vamos botar a dinamite aqui que eu acho que vou fazer cagada, mas tudo bem. Vamos lá. 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 Não tem problema se destruir, depois a gente conserta. Aí, beleza. Agora vamos aí fazer o conserto, mano. Vai dar merda. Beleza. Pronto, aí ficou bacana. Ficou show, hein. Aqui na verdade a gente tem que fazer mais uma coisa aqui. Aqui também. Aqui eu vou me sentir atentado a usar dinamite. Nossa, mano. Olha só o rombo que fez, mano. Caraca. Beleza, mas pelo menos ficou bom, né, mano. Agora vamos botar aqui os negócios. Aqui eu vou fazer diferente. Vou botar aqui os negócios em cima. Nossa, ficou bem bacana, hein. Olha como ficou. Caraca, mano. Ficou louco demais isso aqui, hein. Nossa, ficou muito, muito bom. Olha só, mano. Ficou show, galera. Então vamos lá. Vamos dar sequência. Aqui a gente já fez, né. Já iluminou tudo aqui e tal. Temos aqui a outra descida, né. Pra cá. Você pode continuar a descer pra lá, né. Aqui você tem o outro lado. Você não vai ter acesso, né. O outro lado. Então vamos por aqui, galera. Vamos subir aqui, mano. Olha só. Que louco. A gente praticamente chegou no outro lado. Aqui já acabou. Então vamos partir pra cá, ó. Aqui ficou. Deixei a parte aqui. Aqui já vou abrir. Aqui, ó. Aqui agora tem que descobrir uma saída. Onde ir? Tem uma saída aqui, peraí. Tem que só achar ela. Não, não é aqui. Ah, é aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, mano. Olha essa saída. Essa saída aqui ficou louca, mano. Vai ser a saída... O castelo do Batman, mano. Se bem que eu queria sair... Pra cá, né. Se sair pra cá, seria ótimo. Aqui, ó. Aqui a gente vai ter que abrir. Vamos começar... A dinamitar aqui. Abrir essa caverna aqui. Vai ser o ponto chave da caverna. Minha Caverna. Impeñativa. Minha Caverna. Minha Caverna. Minha Caverna. Pegou as língas. Minha Caverna. Minha caverna. Vai ser fel prático. Minha Caverna. Minha Caverna. Eu vou iluminar aqui mais uma vez pra vocês verem o que eu estou fazendo, tá? Se bem que aqui eu vou explodir tudo, então... Eu estou abrindo bem a caverna. Estou dinamitando ela. Não sei se vocês conseguem ver, como é que eu vou iluminar. Próximamente está ficando, galera. Estou abrindo a caverna do Torment. Estou fazendo uma abertura aqui. Eu vou abrir um pouco mais aqui, ó. Então aqui eu vou dinamitar também. Vai ficar um pouco escuro daqui a pouco, mas aí a gente tem um jeito de... ... 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 Ali veio a caverna, olha o tamanho dessa caverna galera, vocês conseguirem ver? Vou colocar aqui, olha o tamanho dessa coisa, está ficando gigante e eu quero que a entrada vem de lá, a entrada venha de lá, a entrada me lascou, a gente vai fazer, na verdade aqui eu quero abrir mais ela, a entrada está ali, então a gente vai abrir isso aqui tudo com o dinamite, vamos pedir mais a linha Vamos lá Boa, deixa eu terminar mais aqui para vocês verem Mas já dá para ver né? Ficou bacana, olha como está ficando Eu preciso dinamitar isso aqui também Não tem jeito, eu vou ter que desligar o inimigo Eu vou ter que botar o bloco do redstone, espera aí Vamos lá Eu acho que já está bom, vou até botar a eliminação aqui para vocês já aqui já está bom, já tem uma boa altura, daqui a pouco vai ficar muito alto o negócio em cima aqui é complicado você explodir porque o negócio cai perto da gravidade Boa garoto, a gente veio de lá né, olha tem uma altura boa irmão, já está dando para fazer a parte de abatã aqui aqui eu acho que vou explodir mais alguns Nossa ficou bom isso aqui Vamos lá Caralho, olha isso mano Nossa, explodiu até demais Gente, explodiu até demais mano Abriu uma craterona mano Olha isso Olha como é que ficou Acho que até já está bom galera, então a gente vai acabar Ah, mano do céu, olha isso Como é que era o negócio Caraca mano Não tem mais Não tem mais Não tem mais Caraca, mano. Ficou louco demais, mano. Meu Deus, ficou muito louco aí, galera. Então vamos lá, vamos dar sequência, pessoal. Eu já fiz uma boa abertura na caverna, né, mano? Acho que já tá bom. Eu vou até iluminar pra vocês poderem... Mas foi o seguinte, eu vou botar uma pilastra aqui, ó. Botar uma iluminação bem aqui, ó. Vou botar uma aqui em cima, só que vocês poderem acompanhar, tá? Aí vocês já estão vendo, ó, onde é que eu tô, né, e onde eu já tô construindo. Eu acho que a caverna precisa ser um pouquinho mais baixo. Vou botar uma iluminação aqui que vocês poderem acompanhar. Depois eu vou deletar, só que vocês poderem acompanhar o que eu tô fazendo. Aqui, ó, como eu já falei, muitas vezes eu faço esse método, ó. Segura e arrasta, ó. Rapidinho você já vai fazendo. De parada, mano, ó. É só puxar e, ó. Acabou. Agora eu vou fazer do outro lado. Eu fiz... Duas, três, quatro, cinco. Vou fazer mais um. Vou fazer seis de cada lado. Beleza. Beleza. Dois, três, três, quatro, cinco, opa, sete. Beleza. Calma que eu já vou fazer, já vou equilibrar aqui as coisas. Mais pra cá, né? Mas aqui eu tenho jeito, pessoal. Eu vou ter que fazer no escuro. Então, você vai entender. Mas assim vocês conseguem enxergar o que eu tô fazendo. Nossa, nós no meio. Eu acho que é mais pra cá. Não, nem pra cá, não. Isso aqui eu acertei. São seis, né? Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro, três, onze, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze dá pra botar. Sexta de cada lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, tá certinho. Tá, eu acho aqui pra acertar. Tá. Seja bem. Deixa aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou colocar pra mim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro. E, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza, está certinho, o bloco está certinho, eu já vou descer aqui para saber que lado ele está, ah tá, então eu estou certinho aqui, a gente destrói isso aqui, o que é isso aí? Beleza Vamos aqui agora Nossa, mas ficou bacana, hein? Eu já vou iluminar se desvonver Nossa, ficou bacana demais, hein? Coloquei uma aqui que foi errada Caraca Acontece Beleza, olha como ficou bacana Olha como ficou bacana A gente fez aqui, né? Agora vai fazer o seguinte, ó Mistura aqui Mistura aqui Mistura aqui Mistura aqui, ó Vamos lá, agora eu vou iluminar aqui, ó Mistura 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 aqui, ó Se inscreva no canal Beleza, ficou certinho Posso ficar testado aqui Nossa, ficou muito bom E eu errando de buracos Beleza, agora eu vou botar Deixa eu ver isso aqui Nossa, sentei cheio Acho que é aqui Vou ter que fazer aqui É isso que eu quero saber A gente é o meio Bom, então é que vai ficar bacana Galera É só a gente ligar Com essa parte aqui O que a gente precisa fazer Ligar lá E aí já ter feito Praticamente quase toda a caverna do mate Aqui a gente vai fazer o seguinte A gente vai ver até aqui Aqui tá bom E aí Vamos lá. Vamos lá. Olha como ficou isso aqui. Vamos lá. Nossa, ficou show demais. Show demais isso aqui, mano. Ficou horrível demais. Olha o que ficou bacana. Caraca. Aqui tem uma falha. Deixa eu pensar ainda o que eu vou fazer. Simples assim. Vamos usar a escada. Pronto. Aí, mano. Cara, que louco. Que show, galera. Enfim, pessoal. Então é isso. Eu vou ficar por aqui. Chegamos. A conclusão do Jasmo. O terceiro episódio de Minecraft. Olha o espantalho construindo o castrado do Batman. Quer dizer, a caverna do Batman. Segunda parte, galera. A gente aí deu início. Deu a sequência, né? Fizendo essa parte aqui, ó. Essa parte aqui de baixo, né? Olha como ficou bacana, mano. Olha como ficou bacana isso aqui. Um único lugarzinho para ele poder fazer esse experimento, né? Aí depois a gente abriu aqui. Já tinha feito isso aqui, né? A gente foi dinamitando isso aqui até formar isso aqui, mano. Aqui ficou show demais, galera. E aí fizemos isso aqui. A gente dinamitou isso aqui tudo. Fizemos isso aqui no próximo episódio. A gente vai explodir cada vez mais. Vamos fazer. Vamos dinamitar mais aqui para poder dar aumento. E depois também vamos aumentar aqui. Fazer uma abertura aqui para poder sair lá para fora, né? Enfim, pessoal. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Daqui a pouco, galera. Tamo de volta iniciando o 34º episódio de O Espantário. Então é isso, pessoal. Daqui a pouco tamo de volta iniciando o 34º episódio. Fazendo a terceira parte da caverna do Batman. No castrado do Espantário. Valeu. Então é isso. Muito obrigado mesmo por estar assistindo a gente. A gente está assistindo o canal. E é isso. Um abraço forte no endor. Tchau.